Isto é o Ferrari, é o Zé Doutor de Ferrar! Tu és o pôr do sol que ilumina o meu caminho, és o luar que não me deixa sozinho. Se não estás comigo, o meu coração desespera, as horas são dias quando estou à tua espera. Este amor que eu sinto por Deus foi abençoado e o meu destino é ficar sempre a teu lado. Na minha vida nada faz sentido, sem teu sorriso e o teu olhar. Na minha vida nada faz sentido, se estou contigo sem te beijar. Na minha vida nada faz sentido, sem teu carinho, sem teu amor. Sinto que meu coração vive sozinho, chora baixinho, com tanta dor. Se não estás comigo, o meu coração desespera, as horas são dias quando estou à tua espera. Este amor que eu sinto por Deus foi abençoado e o meu destino é ficar sempre a teu lado. Na minha vida nada faz sentido, sem teu sorriso e o teu olhar. Na minha vida nada faz sentido, se estou contigo sem te beijar. Na minha vida nada faz sentido, sem teu carinho, sem teu amor. Sem ti meu coração vive sozinho, chora baixinho, com tanta dor. Na minha vida nada faz sentido, se estou contigo sem teu carinho, sem teu amor. Sem ti meu coração vive sozinho, chora baixinho, com tanta dor. Sem ti meu coração... Sem ti meu coração vive sozinho, chora baixinho, com tanta dor. Que maravilha, são os alma nova. Olá meninos. Bom dia. Tudo bem? Bem vindos. Quero já começar a apresentar esta malta. Então vamos lá. Aqui nos teclados temos o Hugo, no Baixo Bonocas, na bateria Luís Costa, e na guitarra o nosso líder e compositor de todas as nossas músicas, Jorge Oliveira. Ó Jorge, olá! Bom, Alma Nova, obrigada, mais uma vez vocês estão sempre a brilhantar o Aqui em Portugal, como é que vai a vossa vida? Muitos espetáculos! Muito graças a Deus, temos agora um próximo que é na nossa cidade, na nossa terra, que são as grandes festas da Noite de São João, no dia 17. Já agora aproveito, dia 17 deste mês, nas Fontainhas, vamos lá estar a partir das 22 horas, dia 23, Noite de São João, estaremos nos vencedores de 100 mil em Águas Santas, 24, Lourdeiro do Ouro, também agradecer ao empresário Ricardo por esta oportunidade, e já agora aproveitar também para agradecer à Junta de Freguesia de Oliveira de Ouro pelo convite, que vamos estar numa das grandes festas de Vila Nova de Gaia, que é a festa da Bifana. Isto agora é a festa da Bifana? Quer ir a EFSA? Já foram a avisar a festa da Bifana? Já foram, já foram! Como-se-vou a Bifana? Ah, eu gosto de Bifanas. Como-se-vém, como-se-vém, como-se-vém. Mas hoje estamos aqui na festa da Março. Sim, sim, sim. Querem dizer também, onde é que as pessoas vos podem acompanhar, o vosso Facebook, o vosso Instagram, redes sociais? Com os espaços sociais, Alva Porto, simples, é só mandar uma mensagem e ver, e alguma dúvida, disponho-me, nós estamos lá para responder a todas as vossas questões. Que maravilha, que maravilha. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem vindo ao Aquino Porto. Agradecer também à nossa editora e promotora Viva Disco, pelo fantástico trabalho que está a fazer com os Almanov. Maravilha, maravilha. Obrigada e sempre a apoiar a música portuguesa. Obrigada, obrigada.